Fala aí seus verbos, como vocês estão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês mais um vídeo dessa série que está sendo Daddy Tubbies, The Last Mistake. Se você já gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado também pela inscrição no canal se eu for novo por aqui. E vamos que vamos que da última vez eu acho que a gente parou no level 3, não foi? No capítulo 3 da história original. Ah, Tick Wink, que susto! A gente parou exatamente aqui, ó, capítulo 3, Sobreviva no Inferno. Vamos ver qual que vai ser a boa e ainda vai ter a DLC depois. Um negócio muito louco, que que é isso? O óculos chavoso, mano? Não dá aqueles de turn down foto. E a gente ia sair das catacumbas, real, real. Não tinha, não tinha lembrado. A gente saiu das catacumbas no episódio passado. E a gente vai sair aonde? Aham, aham, aham. Ache uma maneira de sair. Ah, minha vida, né? Que? É claro, que de lanterna. Ih, não funciona minha lanterna. Que de que lanterna quebrada, né? É isso. Meu Deus do céu, vocês vão ver nada, né? Lá vou eu ter que modificar isso na edição de vídeo. Incrível. Nossa senhora, quase que eu tive um gorfo. Tá, tinha uma cabeça no chão, não tinha visto. E o óculos, é claro. Brincou que é o óculos de visão noturna, né? Alô? Tô meio cego. Como assim, velho? Eu não vejo nada. Ah, agora eu aprendi, ó. É botão E. No botão E eu ligo a visão noturna. Mas, né, eu gastei já duas pilhas minhas. Que sonho. Obrigado, jogo. Era isso mesmo que eu queria. Como é que eu passo aqui? Não passo. É isso. Tá bom então, né, velho? Pra onde eu vou? Ah, tá. Era pra pular aqui, passei. Bacana. Vem pra cá e tá pegando fogo ali, bicho. Alô, bicho. Se a bateria já tá acabando. Sucesso, né? Não, tranquilo. Aí eu vou ficar no escuro pra sempre. É esse o meme. Meu Deus do céu, eu tô quebrado, velho. Eu tô ferrado no jogo. O que que tem aqui? E eu saí. Procure por sobreviventes na floresta. Ok, aceito. E eu consigo ver a floresta desse jeito ou sem nada. Eu vou... Eu vou ver assim por enquanto, né? Aproveitar enquanto eu tenho visão noturna. Por que que eu preciso achar sobreviventes mesmo? Ah, eu devia tá ali na história, né? Desculpa, eu esqueço às vezes. Ah, deixa eu desligar isso aqui. Por enquanto tá de boas. Na verdade ficou escuro, né, mano? Pera aí. Ó, vamos correndo. Vamos correndo que é o que eu tenho de bom pra fazer. Tem ali, ó. Tem uma coisa ali brilhando. Tem uma coisa ali. Será que são sobreviventes? Vamos dar a caçada pra ver. Sobreviventes no caso são teletubbies, né, que eu tô procurando. É isso. Tem algo ali. Claramente tem algo aqui. Como é que eu entro? Não dá pra pular. Cerca. É isso aí, crianças. Não façam isso. Tem aqui uma vila. Umas casinhas ali. Casinha não. Cadeira. Tá. Minha lanterna continua não funcionando. Alô! Tudo bom? Eu tô aqui pedindo uma pizza. Não. Então tá bom. Pra cá. O que tem aqui dentro? Um belo do nada. Não tem também... Como é que é o nome? Pilha. Seria bom, hein, mano? Seria bom umas pilhinhas. Alô! Entrei numa casinha. Veio uma cutscene. Vai ter um bicho atrás de mim. Fala qual é. Teletubbies... Não sei o que, não sei o que. Um cientista antigo. Um cientista velho. Ih, o cara tá vivo, olha lá. É um teletubbies cientista, sei lá, mano. Um ancião... Ah, eu não vou ler isso tudo nem ferrando, cara. Desencana. Pelo jeito, ele deve estar se escondendo aí dos males dos teletubbies e pãs. Eu sei lá, cara. Caramba, que bizarro. E aí? Eles estão conversando louco até agora. E a preguiça de traduzir tá grande. Aham. Aham. Fez o somzinho aqui do Slender. Tá feio. Eu puxei o Slender. Ele apare... Oi, 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 oi. What the fuck, bro? Get to the Alphys van on the road. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Eu morri? Eu acho que sim, né? Tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Não me assusei com o jogo de teletubbies. Tá, beleza, peraí, voltei pra cá e agora vamos meter o louco, vamos meter o louco. Eu só preciso correr. Não vou tentar subir ali o morrinho que eu fiquei travado. Dou a volta aqui pela cerca. Ele não fica cansado, né, pelo que eu me lembro. Tá, isso é bom. Eu preciso chegar onde? Numa Alphys van on the road. Preciso chegar numa estrada. Certo, bicho? Cadê o bicho? Olha lá o bicho andando ali, Clas, vocês estão vendo? Meu Deus, o bicho me ignorou real, velho. Saiu andando ali pela vilinha. Tá, e qual que é a boa? Será que tava lá dentro? Acho que não. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Isso aqui são postes de luz, então tem uma rua aqui, certo? Queria eu que isso fosse... Achei, 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 achei. Tem um ônibus ali no fundo. Corre em direção ao ônibus, sai no gás. Tem alguém ali me esperando. Tem um bonequinho ali, tá vendo? Eu acho que é um teletubbie também, sei lá. Será que é Alphys? Não faço ideia. Tô chegando mais perto aqui do ônibus, vamos que vamos. E realmente tem um teletubbie muito louco daqui. Alô, teletubbie, tudo bom? Cheguei. E aí? Fio, não sei o quê, o que aconteceu. Eu estou te contando um pouco mais tarde. Dá like, se inscreve no canal. Caramba, que história. Eu não tô entendendo nada, mano. Eu não tô entendendo nada. Talvez eu coloque uma legenda? Não sei, acho que não. Afinal, é jogo de terror, velho. Jogo de terror, a gente... Ah, esse foi o capítulo 3? Foi isso? Não, pera aí, mano. Eu resolvi jogar tudo de novo desde o zero e tentar traduzir aí o que eu posso. Porque, né, velho, pelo jeito tem respostas e as respostas precisam ser dadas aqui no capítulo final. Então o pensamento dele aqui no início foi, ele saiu das catacumbas e agora ele pensa que é possível que outras pessoas também tenham saído de lá de dentro. Por isso que a gente vai buscar por sobreviventes da floresta. E aí, vamos dar uma olhada aqui pela esquerda primeiro, pra ver qual que é a boa. O que é isso aqui? Tem um negócio aqui no mato. É mato, é mato em cima do mato. Gostei. Tá lá, olha, a rua, ela não tem nenhum carro na rua. Então, assim, a gente precisa ir lá naquela vila, falar com o velhinho e ele fala alguma coisa. Eu preciso traduzir o que ele fala. Vambora, vamos pra lá, vamos pra lá. Beleza, cheguei aqui de novo na vilinha. Vamos que vamos. Minha bateria tá quase no final. Eu chego aqui e ele fala assim, a vila, ela tá tão vazia agora. Eu sinto como se alguém tivesse passado aqui e tivesse assustado todo mundo que tivesse aqui. Mas é melhor eu procurar dentro das casas de qualquer jeito. Talvez alguém ainda esteja por lá. O que é uma belíssima decisão, né, meu chapa? Né, meu chapa? Aqui eu posso interagir, não posso interagir com nada, clã. Nadinha. Eu só venho aqui dentro da casa e vamos pro objetivo. Entrando na casa de novo, mesma cutscene. E agora eu vou tentar traduzir. Nossa senhora. Teletubbies, que era... Eu vou colocar a legenda na tela, tá? É o jeito, é o jeito. Vou colocar porque agora vai ficar difícil pra mim. Nossa senhora, fica uma legenda em cima da outra, isso é terrível. Basicamente não é nada, mano. Eu não vou precisar nem colocar tradução, não. Ele só fala o seguinte, eu falei pra todo mundo ir embora daqui porque tinha um bicho preto querendo pegar geral, que é esse bicho aí. E depois desse bicho e desse velhinho que tão aí, os bichos que tavam na vila foi tudo embora. Vazou tudo lá da cidade e abandonou, mano. Abandonou o local. Basicamente é isso a história. E ele é bem lento. Ele é... Ele é... Como que eu morri disso na primeira vez mesmo? Que eu não sei. Eu não sei lá, velho. Será que se eu atrair ele pro... Pro caminhão lá? Os caras matam ele? É... Meu senhor, você tá ficando rápido. Você tá ficando rápido. Não tá me agradando. Não tá me agradando. Que isso? Achei um lugar novo aqui, hein, viado? Ou foi da onde eu saí? Ou foi da onde eu saí? Ah! Ui! Não, 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 não. Não fode. Eu vou morrer, né? Eu vou morrer, né? Tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali. O caminhão. O ônibus. Não olha mais pra trás. Não olha pra trás. Eu vou morrer, mano. Ele bicho... Esse bicho tá muito mais rápido do que eu. Será que eu olho pra trás? Será que eu... Não vou olhar. Ele tá muito próximo. Nossa senhora, eu tô sentindo... Ele no meu cangote. Eu tô sentindo. Nossa, a vontade de olhar pra trás é grande. Será que eu olho? Uh! 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 Valeu, GG, é nóis. Nem fudendo. Olha lá, eu consegui despistar o bicho de novo dessa vez. Olha lá o bichinho como vai. Ele vai... Ele fica andandinho. Será que tem outra coisa aqui dentro da vila que eu precisava ver? Uma coisa que me chamou a atenção é que tem um outro caminho aqui, parece. Ou é a lanterna do cara? Ah não, é a lanterna do cara. Tá, e se eu chegar aqui na lanterninha sua, você me vê? Você faz algo, não faz nada? E tá, então vambora. Fio, o que carambas está acontecendo? Eu vou te contar um pouco mais tarde. Apenas deixa a gente chegar na cidade primeiro. O Mike vai nos levar até lá logo, logo. Então é isso, é praticamente isso. A gente vê um bicho preto e não tem nenhuma resposta nem nada do gênero? Esse é o capítulo 3? Olha, eu achei que tivesse mais coisa no capítulo 3, pra ser mais honesto. No primeiro capítulo, Tink Wink fica puto, mata geral. E aí nos expurga pra dentro da casinha lá dos teletubbies em que eu entro numas catacumbas. É um sistema de esgoto. Aí eu entro num sistema de esgoto e lá dentro tem um fantasma. O fantasma que tá sendo atormentado por alguma coisa que eu não lembro qual é. E lá dentro tem gente morta também. Mas aí a gente pega as coisas lá e se vira e sai de lá. Aí a gente saiu das catacumbas, foi pra um lugar pior ainda, cheio de bicho morto. Uma loucura. E depois disso que a gente saiu lá naqueles bandos de bichos mortos e a gente cai aqui, né? Fora. A gente meio que saiu numa vila aleatória. E dentro da vila tem um bicho preto que mata geral e tem um carinha que tá escondido o bicho preto. Caso contrário, o bicho preto mata ele. E a gente foge, acha ali um ônibus e aí a gente tá indo pra uma cidade. O negócio eu não sei onde tá indo. Mas tá me deixando curioso. A partir daqui só restam as três DLCs. Você quer que eu traga pra vocês? Comenta aqui embaixo nos comentários, conversa comigo um pouco. Tudo que você souber sobre o jogo vai ser extremamente eficaz aqui pra gente saber o que tá acontecendo e tudo mais. Eu espero que você tenha dado algum tipo de risada ou susto, sei lá. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Nos vemos na próxima. Até lá, um abraço do Bamberto. Ih, que jogo louco, né, mano? Eu tô confuso.